Bom dia, amores! Quarta-feira! Estou iniciando o Diário da Dieta, vou gravar a alimentação de hoje. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. O Instagram fica passando aqui pra você que quer me seguir, tá bom? E hoje, gente, eu tenho que ir na frutaria, fazer umas comprinhas, porque eu tô praticamente sem nada aqui em casa. Então, eu vou lá. Depois do almoço, eu vou lá comprar. Mas, enfim, espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Que Deus abençoe o seu dia e a sua família, tá bom? Seu dia seja abençoado. Vou tomar café agora e vou mostrar pra vocês. É da manhã, vai ser essa barrinha aqui de cereais, de morango com chocolate. E as calorias são 87, tá bom? Gente, olha como é. Tá quase na hora do almoço e, gente, tô na correria. Tô limpando casa, lavando roupa. Tô fazendo um almoço bem basicão, que bem rápido, porque, olha, às vezes não dá conta, é muita coisa. Então, vou fazer um almoço bem simples, simples pra gente almoçar. E é isso, depois eu mostro pra vocês. Gente, que tem três de arroz, dois de feijão, salada de tomate e de alface. Que tem mais salada, ó. Daí, hoje eu fiz isso daqui, ó. Sambiquira. Meninas, agora eu estou indo lá na frutaria comprar algumas coisinhas. E, assim, chegar em casa, eu mostro pra vocês o que eu peguei lá, tá bom? O que eu comprei foi isso aqui na frutaria. Tudo isso deu 33 reais. Não tem muita coisa, né, gente? Gente, olha, comprei um pé de alface, tava em 49, comprei laranja, tava um pouquinho, 70 o quilo. Comprei três abobrinha, que tô gostando bastante. Peguei bastante tomate, maçã, maçã é mais pra Isabelle mesmo. Aí eu peguei um pêssego, que hoje, meu café da tarde, vai ser uma saladinha de frutas. Peguei milão, que eu amo milão. Aí eu peguei cenoura, repolho, beterraba, batata doce, que fazia muito tempo que eu não comprava. E também peguei batatinha e peguei aqui a banana. Gente, banana não dá pra pegar muito, não. Banana tá muito cara, tá 5 reais o quilo. Muito cara. Mas essas foram as comprinhas. Vai dar pra uma semana e pouquinho, né? Quase duas semanas. Boa tarde, gente. Agora são... Quatro e... Quarenta e um. Quarenta e cinco. Não sei onde que eu vi, quarenta e um. Enfim, gente, vou tomar café. Olha só o que tem em casa e eu tô morrendo de vontade de comer. Eu amo, amo, amo. Vou passar aqui pra vocês. Olha. Ai, gente, eu tô doida pra comer. Olha só. É de frutas. Eu amo de fruta, quanto de colate. Qualquer um eu gosto. Vou mostrar pra vocês onde que eu vi aqui. Acho que aqui embaixo. Pera aí. Que viração no sacado. Olha, é... Duzentos e sessenta e cinco calorias. A fatia de oitenta gramas. Vou comer, tá bom? Mas não vou colocar oitenta gramas. Porque aí eu quero comer com um pedacinho de melão. Enfim. Né, gente? Natal tá chegando aí. E claro que você que tá na reeducação alimentar pode comer assim seu panetone. É só comer um pedaço legal, tá bom? Aí como eu tenho a balancinha, eu vou pesar mais ou menos pra ver, tá? Agora eu vou preparar um cafezinho. Tá bem gostoso. É gostoso com panetone. Então aí eu vou preparar o café. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau É pouco, é, mas a gente comeria mais Mas, gente, deixa pra amanhã, ó Amanhã come mais um pedacinho Pelo menos assim, você não vai passar a vontade Você não vai consumir muitas calorias, né? Tá bem controlado aqui Então, é assim que a gente leva Podendo comer de tudo, mas em poucas quantidades Que nem aqui Que nem aqui, a 80 gramas, né? 265 Coloquei 51 Né? Tá bom Não precisa colocar os 80 Pode colocar um pouquinho menos, que aí eu vou colocar o melão também Gente, café da tarde Vai ser o melãozinho Uma fatia Aqui o panetone e cafezinho preto Adoçado com adoçante, tá bom? E agora são 4,51 Tá bem gostoso esse cafezinho, gente Gente, né? A reeducação alimentar é assim, ela não é restrita, né? Você pode comer o que você quiser, pode comer pão Eu vi o panetone e fiquei querendo, né, gente? Então Pode sim comer Esse nem é bem pequeno, mas olha Não é grande Boa noite, gente Então, tô preparando a janta Tô fazendo um franguinho ali Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês E a gente tem que pegar uma hora pra cozinhar E eu tenho que pegar pra cozinhar Minhas abobões, umas coisas assim Que depois só se congelar, né? Porque eu tô preguiçadinha de fazer essas coisas Falar pra vocês Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou preparar uma saladinha mesmo Tô dando tipo uma cozinhadinha E depois eu vou dar uma fritada, sabe? Porque vai ficar bem gostoso Aí que fiz o arroz, ó Fiz saladinha aqui, ó Que é mais facinha de fazer, né? O alface com tomate Gente, minha janta vai ser três colheres de arroz Duas de feijão Aí eu fiz salada de alface Com tomate Temperei com limão E aqui o franguinho Eu cozinhei ele Eu fui tipo de uma fritada Ficou bem gostoso Bem saboroso, olha No jantar Meus amores Eu vou encerrar o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like Não esqueça de deixar Um grande beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau